Oiê! Hoje você vai saber como analisar seu canal para crescer mais rápido. Eu vou fazer uma análise mais aprofundada do que no último vídeo que eu analisei canais. Eu vou mostrar o que você vai precisar arrumar e o que você tem que aplicar nos vídeos para o seu canal destravar o crescimento. Então, bora para o vídeo! Meu nome é Helena Gonçalves e é um prazer estar aqui com você. Feliz demais! Novamente! Dica importante! Lembre-se de tudo que eu falo nesse vídeo porque você deve mudar nos seus vídeos já postados e aplicar nos novos para destravar o crescimento do seu canal. Então hoje vou te ensinar a analisar o seu canal. Eu vou falar uma palavra passe no final para você pôr nos comentários e aí eu analiso um desses canais da próxima vez. que pode ser o seu. Vou falar novamente para vocês que eu não sou a dona da verdade e só desejo passar os conhecimentos que eu consegui em vários cursos e com a minha experiência no meu canal com mais de 21 mil inscritos e mais de 680 mil visualizações e eu só quero ajudar a fazer o seu canal crescer também. Pense que você está vendo uma consultoria, Então não são críticas, mas sim conselhos positivos para o seu sucesso. Já vale um like, né? Curte! E se você não é inscrito, se inscreve para participar da próxima análise. Então, estou aqui na tela do meu computador. Agora nós vamos analisar o canal Jovem Aprendiz Construções. Eu gostei do fundo, do banner, é bem bonito. Eu tentaria escolher uma cor, porque é médio a cor do fundo. Talvez você pudesse colocar um contorno. Tem que fazer alguns testes para descobrir. Aqui é importante que você coloque o entrelinhamento menor, porque parecem duas frases separadas. Construções tem que estar próximo de Jovem Aprendiz. Você precisa aproveitar mais o espaço do seu banner. Aqui está faltando a frase que descreve o seu canal. Por exemplo, eu que sou leiga, eu posso ver o seu canal e pegar aqui vídeos e aprender a passar massa fina na minha casa, por exemplo. Ou esse canal realmente é para alguém que está querendo iniciar na construção civil e está querendo aprender mais técnicas. Está faltando aqui também quais os dias que você cria vídeo para o seu canal. Então, dia e hora é bom você colocar também. Você poderia colocar mais coisas aqui, como por exemplo, um e-book. Só ver as dicas no Curso Express. Vamos ver aqui a página do canal. Eu senti falta do trailer. O trailer é importante para a página inicial, porque o trailer é interessante para você, em 15 segundos, em 30 segundos, explicar para quem não é inscrito, porque ele deve se inscrever no seu canal. Você tem feito alguns shorts também. Isso é bom, atrai inscritos. Então, você tem 1, 2, 3 vídeos há 6 meses. Há 5 meses você tem 4 vídeos. Há 4 meses você tem 1 vídeo. Eu estou analisando a frequência de vídeos no seu canal. Há 3 dias você fez 1 vídeo. Há 5 dias você fez 1 vídeo. Há 5 dias você fez outro vídeo. Há 2 semanas você fez um outro vídeo. Aqui você já deu um pulão. 5 dias, 14 dias. Se você não pode fazer 2 vezes por semana, que é o mínimo ideal, faça 1 vez por semana, mas sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário. Mesmo que você tenha feito o seu vídeo no domingo, mas você sempre diz para a sua audiência que você vai postar as terças-feiras, às 18 horas, Então, programa o vídeo. Não posta no domingo, entendeu? E se você puder fazer 2 vezes por semana, é melhor. Se você puder, faça 2 vídeos longos e 1 shorts. Isso já ajuda. O shorts pode ser uma edição do seu vídeo longo. As pessoas acabam se inscrevendo no seu canal. Então, a frequência aqui é uma coisa importante. O YouTube só recomenda vídeos que têm alta taxa de cliques e alta retenção de canais que têm frequência. Ou seja, o YouTube quer parceiros. Você não vai querer um sócio que aparece para trabalhar um dia ou outro na semana. Se você sabe que seu sócio vem 3 vezes por semana, você vai querer uma sociedade com ele, né? Vamos ver. Você tem a playlist de shorts em destaque. Isso é interessante. Os envios, que é criado automaticamente pelo canal, pelo YouTube. E você tem só uma playlist. Cria playlist que vai fazer com que as pessoas fiquem no seu canal. Assistam mais vídeos. E então, o YouTube percebe que o seu canal está realmente tendo interesse da audiência. Então, ele passa também a recomendar os seus vídeos. Dica. No final, aulão para ter mais visualizações. Eu observei que você não tem colocado capa nos seus vídeos. Ele é um frame, na verdade. O que pode ser interessante, não é ruim. Esse aqui ficou interessante. É você de um lado e o título do outro. Esse também ficou interessante. Apesar de que, depois de um tempo que eu entendi que 200 reais é o botijão de gás. E que o fogão, a lenha, é o que está à esquerda. Então, dá uma planejadinha nas suas capas. Porque o YouTube passa... Ele mesmo fala dentro das estatísticas do seu canal. Nós recomendamos o seu vídeo quando você tem bastante retenção. E quando tem taxas de cliques altas nas thumbnails. Então, nas capas dos vídeos. Tem alguns vídeos que não tem um texto. Eu sou a favor de colocar um texto na capa. Ela ajuda a criar interesse pelo seu vídeo. É para somar. Aqui é uma outra coisa. Está vendo? Você complementou. É isso que você tem que fazer. Ou gerar uma expectativa. Nós chamamos de teaser. Para a pessoa ficar curiosa. Para querer ver o vídeo. Para ver o que ela vai aprender. O que acontece no final. Aqui, parece até que uma criança pode fazer. É interessante. Você mostra facilidade. Vamos dar uma olhada aqui no tempo de vídeo. Você tem um vídeo de 5 minutos. Um de 2. Um de 2. Um de 13. Eu recomendo. Sei que isso funciona. E testei no meu canal. Vídeos com mais de 10. Com média de 12 minutos. É bom. Você acaba tendo mais retenção. E o YouTube acaba te recomendando antecipadamente. Senão você demora mais para o YouTube começar a recomendar seus vídeos. Então vale a pena você ter um pouco mais de constância. Não é. Eu sei que se você tem só um recado para dar de 2 minutos. Você fale só 2 minutos. Mas se você puder sempre. Não é para enrolar. Mas passar informações mais completas. Num vídeo de média 12 minutos. É melhor. Página sobre. A sua página sobre. Está muito restrita. Tem muito pouca coisa. Então aqui é o lugar que você coloca a descrição de tudo que você ensina. Tudo que a pessoa vai aprender. As pessoas entram na página sobre. Por incrível que pareça. Elas entram. Isso aqui é muito pouco. Este canal mostra a realidade de um jovem aprendiz. Aqui você tem que ver no minicurso 4.000 horas rápido. O vídeo chamado O Segredo. Para você usar o Tubby Buddy para encontrar as palavras-chave mais procuradas e com menos concorrência. E aí você vai conseguir palavras-chave no seu canal que atraiam a audiência. Essas palavras-chave tem que estar na configuração. Inclusive eu vou deixar o vídeo de configuração do canal no final. Vale a pena. Na verdade você precisa do minicurso. Também está no minicurso este vídeo. Vale a pena este vídeo para você configurar direito o seu canal. Pelo menos as configurações mínimas. Quando você pega as palavras-chave e coloca nas configurações do canal. Você cria um texto corrido com essas palavras-chave. Que são as tags do canal. Então você explica melhor do que se trata o seu canal. Eu estive vendo alguns vídeos seus. São bem interessantes. Cuidado quando você não coloca narração. Só música ou só coisa assim. Que a pessoa pode não entender. Vale a pena você colocar na narração na hora da edição. Eu realmente olhei aqui. Eu aprendi como é que passa a massa fina na parede. É bem interessante. Você ensina direitinho. Você demonstra direito. Vale a pena você colocar uma narração nos vídeos. Aqui você está colocando a narração. Aqui você fala sobre chapisco. Eu realmente vi os seus vídeos. Então o que precisa para fixar a massa. O reboco. Então aqui você está fazendo uma narração boa. Você está ensinando bem. Só a demonstração às vezes não é tão interessante. Precisa uma hora ou outra. Você precisa narrar. Você pode fazer a narração na hora que você está editando. O áudio desse vídeo. Que você fala sobre a vaga de técnico de edificações no Senai. Parabéns. Você entrou. Muito bem. Esse aqui o áudio está ruim. Nesse caso daria para você usar um microfone de lapela. Que eu ensino como você fazer um de graça sem precisar pagar. No vídeo passado. Eu falei sobre isso no vídeo passado. O áudio aqui captou muito barulho do ambiente total. Tinha carro. Tinha barulhos em geral. Agora vamos falar um pouquinho sobre SEO. Que é Search Engine Optimization. Que nada mais é do que indexação orgânica. Quando o canal é pequeno. A gente precisa conseguir colocar os nossos vídeos na primeira página do YouTube. Porque o YouTube ainda não está recomendando os nossos vídeos. Só quando a gente conseguir ficar na primeira página das buscas. As pessoas começarem a ver. E a gente provar para o YouTube que a gente tem retenção. E que a taxa de cliques na nossa thumbnail é alta. Aí então o YouTube vai descobrir que o seu canal existe. E os algoritmos do YouTube vão começar a analisar a retenção e a taxa de cliques. E passa a recomendar os seus vídeos. Então, tudo isso tem a ver com SEO. Essas técnicas de SEO. São muito importantes para o canal crescer. Você precisa ficar profissional nisso. Não aprenda cinco dicas. Aprenda cem dicas. Aí você vai ficar bom. Uma das dicas que eu sempre falo é a pesquisa no TubeBuddy. Que já começa a ajudar a colocar os seus vídeos no topo das buscas. Mas o TubeBuddy é uma ferramenta dentro de todas as técnicas de SEO que você precisa aprender. Tá? O TubeBuddy é uma ferramenta que ajuda bem. Ajuda bem. Então, você vai no TubeBuddy, você vai pesquisar o título do seu vídeo para fazer o seu vídeo ficar na primeira página das buscas do YouTube. É isso para começar. Tem muito mais coisas. No minicurso, você vai aprender bastante coisa sobre SEO. SEO é muito importante. Foi por isso que eu fiz vários cursos para saber tudo bem mais rápido e poder começar a aplicar logo de maneira correta no meu canal para fazê-lo crescer. E se você aprender 10 ou 20 dicas e achar que já está fazendo um ótimo trabalho, é porque você não sabe que está faltando muita coisa para você aprender ainda. Você não sabe que falta informações, você nem imagina quais são elas e não sabe e não está aplicando. E aí você está travando o crescimento do seu canal, acreditando que você faz ótimos vídeos e o YouTube não gosta de você. Por isso, você aprendendo as técnicas, você vai perceber que o YouTube vai gostar de você assim que você fizer, do jeito certo. Então, a sua próxima tarefa é aplicar tudo o que você aprender no minicurso na descrição que eu criei e eu estou dando de presente para você. Lembre-se que o minicurso é só o início do seu aprendizado, que você tem que aprender muita coisa. Então, continue seguindo o canal, que eu vou continuar criando vídeos para te ajudar. E, naturalmente, aqui é o YouTube Marketing. Você vai aprender a ganhar dinheiro com o seu canal, não só com o AdSense. E se você quiser ir mais rápido, você precisa fazer curso. Então, se SEO é tão importante, vamos falar sobre ele. Vem aqui, vamos ver. Vamos começar por esse. Eu tenho o TubbyBuddy já instalado, então ele me dá esses scores, esses números. Aqui eu tenho SEO, 20 de score. Se eu tiver um número menor que 75 nos meus vídeos, não é bom, porque ninguém vai encontrar os meus vídeos. É a nota desse vídeo. É de 0 a 100. Ou seja, você precisa aprender a fazer SEO. Vamos ver o outro. Esse daqui é 0. Mas você colocou tags, olha. As tags aparecem porque eu estou com essa extensão, TubbyBuddy, no meu navegador. Show Search Rankings. Você clica aqui e vai aparecer o número que esse vídeo está ranqueado na primeira página. Neste caso, nenhum. Então, observe. Aqui está 55. Está melhorando, hein? Está melhorando. Olha. Você tem tags aqui, olha. Show Search Rankings. Show Search Rankings. Vamos ver quanto é que vai ficar. Aqui, esta tag está fazendo o seu vídeo ficar na primeira página das buscas em décimo lugar. E Pingadeira de Janela em oitavo lugar. Se a pessoa for fazer uma busca por essas palavras-chave, vai te encontrar na primeira página. É isso que vocês precisam aprender, pelo amor de Deus. Porque enquanto o canal é pequeno, o YouTube não vai recomendar os seus vídeos. Podem ser maravilhosos. Entendeu? Você precisa se destacar. O algoritmo segue a audiência. Se a audiência te encontrar e começar a te ver, então os algoritmos vão começar a analisar o seu canal. E aí vai começar a recomendar os seus vídeos. Se você tiver alta retenção e alta taxa de cliques. Eu vou mostrar um aqui meu. Esse aqui é o último vídeo. Desce, desce, desce. Quando você usa o TubbyBuddy, ele te coloca esses numerinhos verdes nas palavras-chave. Ou seja, nas tags do YouTube. Aqui, eu estou em primeiro lugar em várias palavras. E em segundo, em mais uma. Não, esse é o meu nome. Ó. E eu estou em primeiro lugar em mais essa daqui. Lembrando, eu acho que com a versão paga eu consigo clicar aqui em Sort. E aí ele faz a... Ele coloca em ordem crescente. Então, tudo que está em primeiro, depois tudo que está em segundo, tudo que está em terceiro. E aqui está errado. Está vendo? Eu tenho em primeiro lugar, isso aqui tinha que estar lá em cima. Outro item das técnicas de SEO. Você precisa saber. Esse campo tags, agora, ele é importante para que você possa digitar as palavras que são escritas erradas na busca. Mas eu ainda coloco também as tags de buscas. Não custa nada. Então, é isso que você tem que saber. Com conhecimento, você sabe exatamente o que tem que fazer. Sem conhecimento, você faz e fala. Nossa, achei que ficou tão bom. Esse seu, essa sua palavra achei, já acabou com o vídeo. Você não pode achar, você tem que ter certeza. Como é que você tem certeza? Com números. Ficou bom? Se tem retenção acima de 25% do seu vídeo, ele ficou bom. Se está tendo taxa de cliques acima de 4%, ele ficou bom. E os algoritmos vão começar a recomendar os seus vídeos. Entendeu? Se você tem números aqui que estão fazendo você ficar na primeira página das buscas, ficou bom. Então, não é assim. Eu acho que o meu vídeo é ótimo. Você tem que ter certeza. São números. Aprenda a analisar os números para você saber o que você está fazendo. Esse número aqui tem a ver com a descrição, as tags, o título. São várias técnicas. Em um dos vídeos chamado O Segredo no minicurso, eu mostro isso. Mas tem outros vídeos que eu falo sobre SEO também. Por favor, você tem que saber. Seu canal é pequeno, você tem que ser poderoso em SEO. Quando o canal é grande, eles nem fazem mais SEO. Põe um título e vai dar certo. Entendeu? Mas é outra coisa. Quando o canal é pequeno, você precisa de conhecimento para crescer. Eu tive alguém que me fez um comentário e me disse. Eu peguei um vídeo que era Creative Common, ou seja, ele podia usar. Ele podia fazer reuso. Tinha 6 mil visualizações no outro canal. Eu coloquei no meu canal e não tem visualizações. O YouTube não gosta de mim. Não é assim que acontece. O YouTube nem encontrou o seu vídeo. Entendeu? Não importa se ele pode até ser bom, mas ele não está sendo encontrado. E no outro canal, ele foi encontrado. Tem alguma coisa por trás disso, não é? SEO ajuda muito. A palavra passe para você pôr nos comentários agora é Quero vencer. Da próxima vez, eu analiso um desses canais dos comentários. Mas antes, se inscreve. Clica no sininho pretinho, senão o YouTube não te avisa. E curte, como a gente sempre combina aqui no canal. Dá um like. Na tela final, você verá o vídeo sobre configurações mais importantes para o seu canal não travar. E o mini curso gratuito para fazer o seu canal crescer. Eu espero realmente ter te ajudado. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.